A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o som e a luz Dividindo o mesmo céu E vou avisar, vou achar Se desejar uma joia com o céu O mais lindo dos traféus Eu fui seu guardião e eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu avisei a como chegar em outros braços E sair contando os braços Me sentindo tão sozinho O pulso do amigo dos ilumes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o tempo passou e eu sofri do ar Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letra dora linda no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho ramiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Eu avisei a como chegar em outros braços E sair contando os braços E sair contando os braços Me sentindo tanto sozinho O pulso do amor O pulso do amor O pulso do amor O pulso do amor A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o tempo passou e eu sofri do ar Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu pensamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho ramiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você E o tempo passou e eu sofri do ar Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite no seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho ramiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento